O seu relógio é de manhã Mais uma vez não pude esquecer Eu durmo pouco mas ainda estou sã Nem tudo faz sentido pra eu entender Saio de casa, entro no meu carro E mais um dia eu lembro de você Depois daquele tempo tenho me cuidado O vento no meu rosto e o silêncio ao meu lado Sonhos são muito raros Desde que você foi Eu sei que tá tudo certo E logo vou encontrar Um sorriso aqui Que vai fazer tudo passar Ligou pra amigos pra desabafar A mesma velha história no mesmo bar Viagem, risos, provas, músicas Saudade de você Do que não voltar Voltei pra casa quando anoiteceu Lembrei de tudo que aconteceu Oh meu Deus Me ilumine e faça aceitar Que assim vai ser Que assim vai ser Sonhos são Muito raros Desde que você foi Eu sei que tá tudo certo E logo vou encontrar Um sorriso aqui Um sorriso aqui Que vai fazer tudo passar São livros, cartas, fotos pelo chão São livros, cartas, fotos pelo chão Lembranças de um tempo que não vai mais voltar Conto a mesma história de broncas e medos Um momento com você O que eu queria você fez por mim Cantou, gritou, correu, sorriu Meu amigo Não se esqueça Pra tudo nessa vida tem Uma razão Sonhos são Muito raros Desde que você foi Eu sei Que tá tudo certo E logo vou encontrar Um sorriso aqui Que vai fazer tudo passar Um sorriso aqui Que vai fazer tudo passar Um sorriso aqui Um sorriso aqui Um sorriso aqui Um sorriso aqui Obrigado.